Música Os parlamentares que integram a comissão analisaram um projeto de lei complementar do deputado Galo, que propõe alterar uma lei estadual que trata dos símbolos do Paraná. A proposta proíbe a confecção de tapetes ou similares com os brasões e bandeiras do Estado. O relator foi o deputado Delegado Jacoboz, que concordou com a proposta. A CCJ seguiu o parecer do relator. E ainda durante a reunião extraordinária, os parlamentares analisaram a proposta do deputado Gilberto Ribeiro, que institui o Dia Estadual de Combate ao Sedentarismo, realizado anualmente em 10 de março. A relatora foi a deputada Cristina Silvestre, que ofereceu parecer favorável. O projeto foi aprovado, então, por unanimidade pela comissão. E o deputado Delegado Francisquine falou sobre a importância do projeto. 45% quase da população brasileira é sedentária, ou seja, está afeta a ter vários tipos de doenças pela não prática de uma atividade esportiva. Com certeza, o deputado Gilberto Ribeiro, que é um esportista nato, é uma pessoa que pratica atividade física, sabe da importância, principalmente na área da saúde pública, de nós termos um dia em que as pessoas podem tomar conhecimento da importância da prática de esporte. Então, nós estamos dando a nossa colaboração, não só criando um dia de combate ao sedentarismo, mas sim com a saúde pública das pessoas do Paraná.